Sim, é o que vamos saber, compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. Os eventos de dezembro de 1980 na floresta de Randersham em Suffolk, na Inglaterra, são vistos por muitos pesquisadores de ovnis como evidência primária para a existência de extraterrestres entre nós. Porém, muito pouca atenção é dada a outros casos que são raramente discutidos, os quais ocorrem na vizinhança da mesma floresta. Dois desses casos, também da década de 1980, são dignos de atenção. Era o outono de 1983, especificamente final de outubro, quando as pessoas no vilarejo próximo de Roslin se encontraram em uma situação extremamente estranha. Testemunhas no vilarejo descreveram ter visto, tarde da noite, uma enorme nave de formato triangular, de cor escura e silenciosa, que pairou sobre Roslin por aproximadamente 15 minutos. Três luzes potentes foram vistas abaixo do ovni, todas as quais iluminaram o solo de forma espetacular. Rand Makrow foi uma das pessoas que viram a estranha nave. Ele disse à imprensa, a qual logo apareceu para fazer uma reportagem. Congelamos. As luzes estavam em um triângulo e permaneceram perfeitamente estáticas. Seja lá o que estava no céu, voou por sobre nós. As luzes iluminavam para baixo e escutamos um chiado de alta frequência. Outras testemunhas se manifestaram, inclusive Pauline Osborne e Debbie Foreman. Elas estavam passando por Roslin na hora em que o ovni apareceu e tiveram sorte o suficiente de verem o objeto de perto. Quando elas se aproximaram do objeto, algo muito estranho aconteceu. O motor do carro de Debbie começou a falhar. Os faróis diminuíram na intensidade e finalmente o motor apagou. Debbie disse, até então o carro tinha se comportado normalmente, mas tudo pareceu dar errado. Aqueles que estão familiarizados com a história da ovniologia saberão que os casos das assim chamadas interferências com veículos são muito comuns dentro deste assunto. Não surpreendentemente, as pessoas de Roslin insistiram que o porta-voz da base Woodbridge da Real Força Aérea, que ficava próxima, os desse uma explicação. Um daqueles que queria uma resposta foi John Button. Ele expressou seu ponto de vista para a imprensa. Se eles estão testando, então deveríamos ser avisados. E se há algo voando por aqui que vem do espaço, também deveríamos ser avisados. Uma satisfação notavelmente rápida veio da capitã Kathleen McCallum, que somente disse, nada foi visto no radar, não posso dizer mais do que isto. Dez meses mais tarde, ocorreu ainda outro encontro, desta vez sobre a própria floresta de Randoshan. A equipe de uma aeronave de carga Britain Norman Trislander teve uma colisão com algo. Por sorte, o dano não foi muito severo, mas certamente foi ruim o suficiente. A autoridade da aviação civil do Reino Unido rapidamente investigou o assunto. Um documento emitido pela entidade declara o seguinte. 24 de agosto de 1984 Ipswich Acidente irreportável, Reino Unido A aeronave atingiu um objeto em cruzeiro. Hélice, fuselagem, proteção do motor e controle foram danificados. A aeronave estava voando em uma leve turbulência quando um solavanco foi sentido. Logo antes de descer, o motor do lado direito parou. Assim, uma abordagem e um pouso assimétricos foram executados. Durante a inspeção, foi aparente que a hélice esquerda havia atingido um objeto não identificado, jogando-o através do teto da cabine com pedaços saindo pela janela. Havia vários buracos na fuselagem e dano ao motor e cabos de aileron e leme. Três pedaços de um objeto metálico estranho foram encontrados, inclusive um pequeno ímã cilíndrico. O OVNI não foi identificado. Nenhuma informação foi recebida a respeito da natureza ou origem do OVNI. É claro, é importante notar que para a autoridade da aviação civil, o termo OVNI não significa espaçonave alienígena. A entidade quis dizer objeto voador não identificado em seu significado literal e nada mais. Mas é intrigante que de todos os locais possíveis que a colisão poderia ter ocorrido, ela ocorreu somente sobre a floresta de Randalsham. Legenda por Sônia Ruberti